Fala aí, queridos, queridos, mais do time aqui, fomos aqui em mais um vídeo de Pro Evolution Soccer 21 com a série aqui de Romestralato pra mais um episódio dessa série monstruosa, vamos que vamos, tem muito pra acontecer, já falei umas mil vezes vai ter uma bomba no final dessa transferência, dessa chanela de transferências aí, não sei o que vai acontecer mas vamos trocar a chuteira porque hoje tem muitos jogos pra fazer aqui com esse garoto B10, Binho Jr será que ele vai se aposentar, cara? Hum, não sei, fica no ar, fica no ar primeira coisa, vamos trocar a chuteira, hoje a gente vai chuteira rosa aqui, né essa super, né, super espetral, espetral, super, não, super espectral, ah, super espectral vamos aqui, vamos com ela, vamos trocar a comemoração também, a gente tem usado comemorações aqui bem legais, né, cara essa comemoração de 2018, essa aqui a gente mandou o Calm Down, a gente mandou esse Calm Down no episódio passado, né depois ele faz isso, né, é, o Calm Down hoje a gente vai com a 79, essa daí comemoração dessa forma, com os cotovelos pra baixo e caindo ali no chão, bem bacana vamos lá então contra o Atlético Paradaense, chuteirinha rosa, é estilosinho, hein, mano um monte da hora, um monte da hora, jogando aqui em casa a gente que tá basicamente numa temporada muito boa, né não é a melhor de todas porque a gente não ganhou a Copa do Brasil a gente perdeu a Copa do Brasil temporada, a gente já tinha ganho um título nesse momento da temporada mas infelizmente é possível, o Gui ali na frente, o Gui tá jogando de centroavante hoje, hein, centroavante hoje e vamos que vamos, o estágio novo do Corinthians aí no PES da BMPS vamos pra cima do Atlético Paranaense hoje tem coisa pra fazer, tem bastante coisa pra fazer e vamos ver se a gente consegue jogar bem, né e obviamente tentar empatar com o São Paulo ali basicamente como tricampeão, né tricampeão brasileiro seguido, né, o São Paulo ganhou 2006, 7, 8 a gente vai tentar alguma coisa aqui o Gui no ataque, eu já falei pra vocês que eu não curto muito o time fica muito exposto ali o Gui marca muito, joga muito ali pela esquerda, tem muita velocidade e então não é o principal lugar mas às vezes ele quer descansar o Roger Guedes e joga o Gui ali na frente que tem um over muito bom, né então aqui no centroavante ele também pega um over bom mas ele joga, ó não é muita dele, mas ele tá aqui ui, foi ai, 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 tocando pro Gui vamos Gui, tocou no William ó, na frente, linda a bola vamos, levamos 4 na marcação, 5 meu Deus do céu, tem muito cara aqui olha aí a bola bateu na gente, foi em falta, né meu Deus do céu, cara caçaram a gente de todas as formas mas olha só isso é o batalhão, mano e aí Gui, deixa eu bater essa falta, mano acho que tá mais pra mim aqui, mano quem tá fazendo esse gol aqui, velho vou deixar, moleque vou deixar com a gente a gente tá na prender essa bola batida passou muito perto a gente que tem dividido as faltas aí com o nosso irmão ele é especialista, né, velho a gente tem... nas faltas a gente bate bem falta a gente bate bem, mas o cara das faltas é o Gui, velho o cara das faltas é o Gui sem chance boa passamos o varado passamos o varado levando olha o William pedindo cruzamento ai, a bola foi mais pra trás ali conseguiu dominar tem espaço ele não tocou rápido incomplica a situação aí, ó no meio linda a bola conseguiu puxar 2 ó ai, o cara voltou ali, mano ó o William e no lançamento ajeita tentou buscar o Gui ganhamos ó na frente lindo passo pro Gui dominou ó o Gui no meio lindo toque passamos olha o gol olha o gol olha o gol vamos toma é dele é dele é dele é dele é dele o monstro V10 o nome dele num jogo apertado tocou o Gui dominou conseguiu girar deu um topa no meio batemos ali sem chance pro goleirão 1x0 1x0 no Atlético Paranaense lindo lançamento William ai quase bateu na gente vamos ganhar quase de novo vai acabar 1x0 contra o Atlético Paranaense a gente vai colocando a mão na taça aí, hein, cara com esses resultados os pontos vão vindo os caras não vão tirando a diferença e cada vez mais a gente tá perto tem que começar a dar uma olhada aí pra ver se de repente a gente não consegue ser campeão algumas rodadas de antecedência pode acontecer ah, não é só falar sempre quando se fala alguma coisa nunca pode se falar que você já vai vencer porque o jogo ainda não acabou, né Guilherme Bisoli no último minuto pra lá do último tá lá da prorrogação já era pra ter acabado o jogo já era pra ter acabado a bola no meio aí, ó tocou aí embaixo o cara fez o cruzamento passou por todo mundo sozinho na área bateu no ângulo e tomou um empate no último segundo minuto que queira você falar aí 1x1 contra o Atlético Paranaense não foi um bom início com esse resultado na 27ª rodada a gente tá ali com 66 pontos estamos basicamente com 18 pontos na frente é isso mesmo 18 pontos na frente realmente é demais é demais mas nós não temos o menor ataque o menor ataque ainda é o do Grêmio só que a gente tomou muitos poucos gols 17 hoje estádio Antônio alguma coisa ali a gente vai jogar então contra o Atlético Guianiense mais um jogo fora de casa um dentro de casa outro fora de casa estádio bem bonito uma da orinha parece estádio meio no meio do bairro assim e tal muito louco esses estádios gosto muito dos estádios próximos parece alguns estádios da Premier League tem meio aquela cara de repente vira Belmiro é muito legal eu acho esses estádios assim o que vocês acham eu acho esses estádios eles cabem muito menos pessoas mas as vezes eu acho mais da hora do que aqueles estádios gigantes tipo Bernabéu Camp Nou sabe até o mesmo Morumbi assim mesmo acho que eu gostaria esses estádios assim muito bacana vamos lá tentamos entortar Roger Guedes deu passo Roger Guedes tocamos na frente Roger Guedes tocou na frente pra gente pra levar pra puxar pra bater pra fazer pra comemorar Boa é dele mais uma vez o garoto passe de Roger Guedes no toque embaixo sobrou sobrou levou conseguiu ajeitar o corpo deu um tapa no canto e aí não tem pra ninguém né ele B10 forma uma das na verdade a melhor dupla essa é a melhor dupla do Brasil uma certeza absoluta é o trio BRW que fez muito sucesso nesse ano aí o trio BRW não tá jogando tanto mas na Libertadores o Silvinho tem colocado os três aí né então mérito também ali parte do Will aqui também já ficou mais velho olha o Roger Guedes ai linda virada do Roger ali mano batida na trave de novo caramba o Cassio benziu a trave ali literalmente o Cassio deu a benzina na trave e o Gui de lateral direito só falta jogar de goleiro né lindo o Roger Guedes lindo o Roger Guedes o goleiro paradão feito estátua batemos cara ele saiu achei que ele fosse ficar se eu soubesse que ele ia vir pra cima tinha tentado mandar a cavadinha né pensei pô o goleiro vai ficar dentro do gol mais abertura do lado direito deixa o cara girar vai bater Cassio pra salvar mais uma cara não sei nem como a gente tá vencendo esse jogo velho Guianiense chegou também ali na frente mas tá difícil 1 a 0 um gol nosso em cima do Atlético Guianiense e foi mais hein ó o Atlético Guianiense chutou muito mais gente só deu dois resultado bom pra gente porque aí basicamente a gente tá mantendo a liderança ali o time tá três anos ali forte pegando pelo campeonato vamos lá hein saudades do trio BRW como é que você estava agora foi hein agora vai trio BRW em campo quando eles estão em campo o negócio pega fogo vamos lá contra o América aqui ó aí o William é muito bom jogar com os caras aqui velho ó tocou na frente ó o Atlético de Calcanhar tá tirando hein tá tirando hein ó batida Cássio já sai Cássio isso cansou boa bola dominada Roger Guedes na frente pedindo seguramos já tirou dois Roger Guedes isso foi uma bola conseguiu passar olha o William olha o William no meio lindo passe o William domina o William dominava o William tinha espaço tinha ganho na frente já quis bater de primeira ali boa Gui boa Gui boa Gui eita que lançamento foi esse cara boa conseguimos girar ali em cima do cara ainda tem outro ah foi falta hein ah pelo amor de Deus boa Juizão boa o cara chegou trombando igual um rinoceronte velho é louco trabalhar aqui trabalhar no meio ali ó ajeitamos ó isso ajeitou tiramos levou abriu espaço levantava no canto o goleiro foi buscar alguém no escanteio curto tradicional de sempre levamos conseguimos puxar olha aí tem mais espaço levamos mais um mais um tentou bater meia bola por baixo meia bola por baixo da perna oh esse cara é demais esse cara é demais não desista nunca velho o cara passou por tudo passou por tudo levou conseguiu tirar Mas não bateu por baixo das pernas Cara, no último minuto A gente ia tomar no outro gol O Cassio deu uma loucura ali A gente quase tomou Quase tomou Quase tomou um gol ali Faltando basicamente dois minutos Pra gente conseguir essa vitória A bola vai vindo Tomar gol no último minuto de novo Não é possível, cara Não é possível Que carma a gente tem Pra tomar gol no último minuto em casa E levar um empate, né, mano Toda hora isso, mano Depois a galera fala que não existe handicap Como é que não existe, cara Porra Complica demais, velho Toda hora isso Acabou, velho Um a um Mais um resultado de empate pra gente Agora são sete empates A diferença é que a gente não perdeu muitos E os times ali da frente perderam bastante Como tá lá embaixo São Paulo Provavelmente vai cair 25 pontos ainda, né Vai cair, né Vai cair Faltam sete rodadas Bom A gente se lesionou No último jogo Então É um complicado, né, cara A gente perdeu de novo o jogo contra o Palmeiras Não consegue jogar contra o Palmeiras, cara A gente não consegue jogar contra o Palmeiras, velho A gente não consegue jogar contra o Palmeiras É um fato Vamos lá, então Se a gente não conseguiu jogar contra o Palmeiras Pelo menos voltamos pra jogar contra o São Paulo, né Clássico Daniel Alves ainda tá aí, né Mais óbvio, né A gente tinha começado e tal O Pet, Daniel Alves Ainda tava no São Paulo E ele ainda está aí E não se aposentou Camisa 10 É Vamos que vamos Vamos que vamos Então Contra o São Paulo Jogando em casa Mais um clássico Tomara que a gente não se resolve Com aqueles carrinhos que a gente toma nos jogos, mano A gente tá na idade A gente tá com 30 anos Então Fica difícil, mano Olha o Gui Tá sendo apertado Toca aí Difícil demais Porque qualquer coisa, mano Eu tô percebendo que a gente tá se resonando com um pouco de facilidade até, mano Isso é perigoso demais, mano Na Libertadores ali Se esse jogo do Palmeiras fosse antes Ou do São Paulo aqui Eu nem jogaria, cara O clássico Ia pular o clássico mesmo Porque o risco de lesão é grande Os caras batem muito, mano Olha o do Roger Guedes Passamos lá de trás na velocidade Arboleda não veio Arboleda não veio Tiramos Olha o gol Tentamos bater Ele foi travado Abriu no Gui Olha o Gui embaixo Linda abertura Seguramos Seguramos Duas vezes Olha o pênalti Que não teve De novo Tiramos A bola batida Saiu fraquinha O Lucas Perry Pegou aí Ah, tem toda a carrinho, né? Tem toda a carrinho Fugimos Levamos Mais um Aí o outro veio Vai A bola vem na gente Roger Guedes, mano É muita covardia jogar clássico nessa desgraça, velho Pelo amor de Deus, velho Meu Deus, os caras batem muito, mano Caraca, velho Caixa de ferramenta aberta, mano Vamos Queremos dar boleira Isso Isso Leva 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 que ele não vai chegar Leva Bate Ah, na hora O zagueiro ali de dentro da hora Veio marcar a gente Amarelo Óbvio que é amarelo Os caras tão batendo toda hora Toda hora Carrinho, cara Bora 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 E o ano vai chegar Vai levando Vai levando Vai levando Esquerda embaixo Esquerda embaixo Cruzamento Olha o toque Roger Guedes A bola veio Sobrando Bora aqui Tem espaço, moleque Tirou Um Dois Três Tocou Na frente Trabalha essa bola, velho Trabalha essa bola Ó Ó o Willian Lindo, Willian Ele dominou Vem o goleirão Pra fora Escorregamos Ele não perde Esses gols Escorregou O cara Foi bater Olha lá Pelo amor de Deus, mano Tira A bola passando A sorte que é o Igor Gomes ali, né A sorte que é o Igor Gomes E vai ter um papo ali com o Diego ali Porque pegou o Willian ali Não, bola na frente É Eder Cássio Pega Isso tá Ocorrendo pra ser o episódio dos empates O episódio dos empates Mas ainda A gente pode ter um lance ainda Ou não Aí Tem Vai gui, vai gui Vindo a bola Na frente Dominamos Partiu Na velocidade Tá sozinho Vai carregando O cara vai dar carrinho Já tiramos É sempre assim Vai tomar banho, cara Vai tomar banho, velho Pega esse carrinho aí, velhinho Olhe É isso 0x0 contra o São Paulo Número 1 Quer dizer Na Neokímica Arena Em episódio dos empates, né Não sei se os caras estão chegando na gente, não Jogou muito bom Mas É É Era uma chegada, hein Fortaleza Chegou um pouquinho ali, né Ainda tem uma distância boa, né Mas 9 empates A gente empatou bastante Pois bem Atlético Mineiro É o nosso adversário Na Libertadores Tudo isso No episódio que vem Além de jogar contra o Atlético A gente vai ter um jogo ali Contra o Flamengo Contra o Fortaleza Que tá na segunda colocação Pode diminuir Espero-se muito da gente No episódio que vem Então Deixa o like Deixa o comentário Vai ser a decisão Contra o Galo Isso é emocionante, hein Abração Fui Life's Good Tchau Tchau Tchau